Olá, querido irmão, querida irmã, bem-vindos a mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. É uma alegria pra mim saber que você está abrindo a porta da sua casa através da Rede Vida de Televisão. Agora vamos rezar e pedir que Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus e Nossa, passe na frente das nossas intenções. Neste mês de fevereiro, consagremos tudo ao doce maternal coração de Nossa Senhora. Por isso, com a alegria dos filhos de Deus e filhos de Maria, iniciemos mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe boa. E uma mãe boa não somente acompanha os filhos no crescimento sem evitar os problemas, os desafios da vida. Uma mãe boa ajuda também a tomar decisões definitivas com liberdade. Estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções. E interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, primeiro dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria Passa na Frente da Minha Família. Hoje, temos a alegria de rezar este dia da novena pedindo Maria Passa na Frente da Minha Família. A família é dom de Deus, precisa ser bem cuidada. Por isso, vamos rezar neste dia, por todas as necessidades e intenções da nossa família. Nossa Senhora intercede por nós e intercede neste dia de forma preciosa pela nossa família. Iniciando este dia da novena, invoquemos também sobre a nossa casa, nossa família, as graças e dons do Espírito Santo e juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir, Maria, passa na frente da minha família. Reze, Maria, passa na frente da minha família. Maria, passa na frente da minha família para que ela seja de Deus. Maria, passa na frente para que o amor seja lei em nossa casa. Maria, passa na frente para que os nossos anjos da guarda nos protejam. Maria, passa na frente para que a minha família seja um espelho da família de Nazaré. Maria, passa na frente para que não haja amargura. Maria, passa na frente para que a minha família não viva egoísmo em nossa casa. Maria, passa na frente para que a minha família seja um celeiro de santas vocações para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e a sociedade. Maria, passa na frente para que não falte em nossa casa o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa na frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença. Maria, passa na frente para que sejamos poupados de toda violência, de toda maldade. Maria, passa na frente para que a nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário da vida. Maria, passa na frente para que não morramos antes da graça da conversão. Maria, passa na frente para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém. Maria, intercede hoje pela minha família. Amém. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe, vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Eles lhe disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. E foram sozinhos, de barco, para um lugar chamado lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, mais um dia aqui estamos, rezando e pedindo a Nossa Senhora que passe na frente das nossas causas e necessidades. E o Evangelho deste dia nos lembra a compaixão de Jesus, amor misericordioso de Deus por nós. De que mesmo diante daquele cansaço físico, vale lembrar que Jesus, encarnado feito homem, certamente sentia o cansaço físico sobre si, mas não deixa de cuidar dos seus. Deus nunca deixará de cuidar de nós, nunca desistirá de nós, da nossa vida, dos nossos também cuidados, das nossas necessidades. Mas é bonito ir ao encontro dele, como foram aquelas pessoas que foram clamar por Jesus. Também nós hoje estamos aqui pedindo, rezando, suplicando a Deus a sua bondade, sua misericórdia. Confiamos tudo a Nossa Senhora e não deixemos, especialmente neste sábado, de pedir, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa então o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. E eu quero rezar também esta ave Maria por você. Pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria passando na frente. Desde pequenininha, tenho a devoção à Nossa Senhora. A prima do meu pai me levava para o convento, para passar as férias. Todos os anos ela me pegava para passar as férias do convento. Eu tinha sede de ouvir a palavra de Deus e tinha sede de conhecer a Mãe de Jesus, que era Maria Nossa Senhora. Então, eu tenho uma devoção muito grande por ela, que eu venci uma depressão de dez anos. Eu passei dez anos com a depressão através da Nossa Senhora, Mãe de Deus, que eu tenho uma devoção por ela, que ela me curou com o seu filho amado, junto com o seu filho amado, Jesus. Deus, Deus, que eu te amo. Te amo, Nossa Senhora. Você sabe que todos os dias a Rede Vida está entrando em muitos lares. São centenas de famílias, casas, pessoas que são encontradas pelo anúncio do amor de Deus feito aqui através de cada programa, novena, de cada momento de oração, dos terços rezados, das madrugadas, dos dias e as tardes que nós dedicamos para que o anúncio do Evangelho chegue até o seu lar. Lugares, às vezes, que não tem a oportunidade de ter uma missa diária. Lugares mais distantes, de acessos mais difíceis, mas a Rede Vida está presente aí. E eu, Padre Rodolfo Camarota, tenho também entrado aí na sua casa todos os dias através da novena Maria Passa na Frente. Por isso, de coração aberto, com carinho, com gratidão, quero agradecer a quem já se tornou benfeitor dessa nossa novena e convidar você, se você ainda não faz parte desta família, ligue para nós, entre em contato conosco e seja também um filho de Nossa Senhora que colabora com esse momento do anúncio do amor de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Ligando agora para o 11-913-00-9207, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, também o nosso Pix ou entrando em contato no juntos.redevida.com.br. Nós contamos com você! Benção do Santíssimo Querido irmão, querida irmã, escreva para nós, mande o seu pedido de oração, sua intenção, diga, partilhe comigo como tem sido a novena Maria Passa na Frente na sua vida. Hoje eu agradeço a Marina Princesa da Silva Cardoso, de Caxias, Maranhão A Geralda Celestino de Moraes, de Cajuru, São Paulo E Antônio José da Silva, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco Muito obrigado! Deus abençoe vocês! Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento agradeçamos a Jesus por este dia agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida e eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta dignai-vos Senhor abençoar esta água, criatura vossa abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos trazida e aspedida em nossas casas nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor por Cristo nosso Senhor, amém se você puder tome um pouco desta água guarde-a, leve-a também aos enfermos e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós sobre este nosso dia da novena Maria que vai passando a frente, intercedendo por nós intercedendo pela nossa vida e agora Jesus que nos abençoa que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está peça a Jesus agora esta bênção creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante e que desça sobre você, o lugar onde você está sua saúde, família, sua caminhada as bênçãos do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Meus irmãos e irmãs Eu quero oferecer também junto de Nossa Senhora esta dezena pelas nossas famílias rezar pela sua família por isso confiemos ao doce coração da sempre virgem mãe nossas famílias e por isso digamos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém e por nossas famílias peçamos Maria passa na frente da minha família Maria Maria passa na frente das crianças da minha família Maria passa na frente dos jovens da minha família Maria passa na frente das mães e dos pais Maria passa na frente dos avós Maria passa na frente dos filhos que se encontram distantes Maria Maria passa na frente dos casais que desejam engravidar Maria passa na frente da harmonia familiar e do fim dos conflitos Maria passa na frente e protege nossos entes queridos Maria passa na frente das almas dos nossos familiares já falecidos Mãe Santíssima nós rogamos e pedimos a sua intercessão sobre nossas famílias sobre aqueles que amamos e que Jesus também confiou os nossos cuidados por isso aqui do coração da bem-aventurada Virgem Mãe eu peço sobre você neste instante esta bênção sobre sua família sobre aqueles que nesse momento precisam desta ação da intercessão de Nossa Senhora Maria que vai passando na frente e vai ajudando intercedendo protegendo seus filhos e filhas por isso desça sobre você sua casa família desça sobre aqueles que você oferece agora ao coração da doce sempre Virgem Mãe esta bênção esta proteção toda paz e toda graça de um Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém que Nossa Senhora interceda pela sua família e que a sua família como Maria possa desejar sempre mais servir a Deus com toda a alegria nós estamos encerrando mais um encontro da nossa novena mais um dia que nos consagramos e confiamos a Nossa Senhora por isso não esquece estamos aqui todos os dias eu espero você amanhã também para mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente todos os dias de segunda a sexta às duas da manhã e às oito da manhã estamos aqui aos sábados às onze horas e aos domingos às seis e meia da manhã por isso entre em contato conosco se você ainda não deixou sua intenção seu pedido se você ainda não se tornou benfeitor entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp no 11 9 13 00 9 207 que é também o número do nosso Pix ou entrando também no nosso site www.juntos.redevida.com.br eu espero por você este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando conosco ligue para 11 4200 8080 o o o o o o o o o